Os direitos são poucos e os poucos que existem ainda são violados, só no papel. Infelizmente, essa é a realidade do sistema. Essa mulher que preferiu não se identificar tem um familiar que está preso na penitenciária de Brasília. Ela acompanha a realidade do presídio de perto e conta que a grande superlotação, como na maioria das unidades prisionais no Brasil, resulta em uma série de violações de direitos básicos dos detentos. As principais reclamações é a alimentação, a superlotação, a saúde, a falta de medicação e o material de higiene, que são entregues em pouca quantidade. Não suple a necessidade de todos os internos que estão dentro da cela. A comida vem azeda, às vezes o cardápio só tem uma melhora em dia de visita, a falta do Estado também aumenta a atenção dentro do sistema prisional. Direito à dignidade, à segurança, à saúde, ao trabalho e à educação. Essa é a essência dos direitos humanos e eles são assegurados para todos os cidadãos, inclusive para aqueles que se encontram privados de liberdade. Mas com a atual situação dos presídios brasileiros, o Estado não tem conseguido assegurar essas garantias. É preciso nesse tema que a gente tenha muita coragem para dizer o seguinte, a sociedade moderna não pode abrir mão das suas conquistas civilizatórias. Nós não podemos mais voltar a um período em que as penas eram cumpridas de maneira cruel. A Constituição já prevê que nenhuma pena pode ser cumprida de forma degradante, cruel. É preciso compreender que mesmo quando se trata de alguém que cometeu um crime grave, o Estado, por ser Estado e por, portanto, estar vinculado a uma regra, a um devido processo legal e ao próprio Estado de direito, é obrigado a observar as normas que ele próprio criou para se autolimitar. Os problemas relacionados à saúde chamam bastante a atenção. Doenças como tuberculose, meningite e até surto de sarna entre os detentos foram quadros que geraram preocupações nos últimos anos. Como assegurar a oferta de saúde a esse que se encontra num quadro de vulnerabilidade, que é o preso, se não há prestação de saúde adequada ao cidadão que está solto? Isso me permite essa comparação. Então, veja que esse é um problema que se reflete igualmente no sistema prisional com a gravidade mais elevada pelo fato de que a aglomeração de pessoas e a reunião em situações insalubres faz com que quadros de saúde, doenças de pele, tuberculose, doenças que são doenças gravíssimas, já erradicadas em contextos naturais de estrutura e civilidade, dentro do sistema prisional ainda sejam encontrados da maneira como são. O acesso à educação e ao trabalho, medidas importantes para a ressocialização, também são limitados ou até mesmo inexistentes em alguns presídios no país. E a falta delas afeta a segurança das unidades prisionais, criando um clima constante de instabilidade. Em algumas hipóteses, essa violação rotineira, digamos, de direitos humanos dos presos acaba resultando em rebeliões ou em atos de violência entre os próprios presos ou dos presos em relação aos agentes penitenciários. Na medida em que há uma série de descumprimento de regras ou há alguns abusos, que são situações não presentes em todos os presídios, não é isso. Mas quando isso ocorre, isso cria uma certa instabilidade, isso cria uma animosidade que pode resultar em atos de violência por parte dos presos. O Poder Judiciário tem um papel importante no combate à violação de direitos humanos da população carcerária. E o Superior Tribunal de Justiça tem uma atuação firme na proteção dos direitos e da dignidade das pessoas presas. A Corte tem decisões que asseguraram medidas como a interdição de unidades prisionais pela precariedade dos estabelecimentos e o impedimento de que novos detentos fossem recebidos em uma prisão que já estava superlotada. O Superior Tribunal de Justiça também considera a possibilidade de aplicação de penas menos gravosas nos casos em que são possíveis para evitar que seja intensificada a dificuldade de oferecer direitos mínimos assegurados aos presos por lei. E em alguns casos, os direitos reclamados são bem essenciais. Em São Paulo, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado ajuizou a ação porque só havia água gelada para a higiene dos detentos nas 168 unidades prisionais paulistas, mesmo nos dias mais frios. Foi alegado que o tratamento era degradante e cruel, além de possibilitar a disseminação de doenças, como a tuberculose. Ao analisar o caso, os ministros da segunda turma do STJ consideraram que o Tribunal da Cidadania não poderia fechar os olhos para esse tipo de violação massificada da dignidade humana e determinou que todas as unidades fornecessem banhos quentes. Denúncias de violência, situações degradantes e qualquer violação de direitos humanos podem ser feitas por meio do Disque 100, um canal gratuito do governo federal. Assim, os casos podem ser investigados pelos órgãos competentes e as providências administrativas ou judiciais são tomadas. É preciso assegurar aqui um binômio que trabalhe com a ideia de segurança dos comandos e ordens do Estado enquanto autoridade direcionada ao enfrentamento do crime, mas, igualmente, o respeito à dignidade e à humanidade dessas pessoas que são submetidas à custódia estatal. Legenda Adriana Zanotto